Muito bem, de volta com o TVC Agora desta segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Vamos de ofertas de emprego para você começar a semana bem, com esperança, né? Já deixa o currículo aí prontinho para você mandar aí que, quem sabe, uma dessas vagas que eu irei anunciar a partir de agora pode ser a sua, tá bom? Começando o TVC Emprego desta segunda-feira, o cargo vendedor, valor do salário, R$ 2.000. O telefone para contato é 679-9639-1826, 6799-639-1826. Além do salário, ainda é ofertado comissão por venda e cesta básica. Muito bem, vamos para a segunda oferta de emprego desta segunda-feira. Motorista, valor do salário R$ 2.600. O telefone para contato é o 43-3374-4400. 43-3374-4400. Insalubridade, vale alimentação, exige-se do candidato ensino médio completo e a carteira de categoria D. Então, se você tem carteira de categoria D, está aí a oportunidade chegando até você. Vamos fechando aqui o TVC Emprego com outra vaga para vendedor, valor do salário R$ 1.800. Telefone para contato é 999-98-8486. 999-998-8486. Além do salário de R$ 1.800, ainda são ofertados comissão de venda, é claro, plano de saúde e vale transporte. Tá ok? Muito bem, este foi o TVC Emprego desta segunda-feira. Deixa eu só fazer um adendo, que assim que termina o TVC agora, 2, 3, 4 minutinhos, essas vagas já estarão em nosso portal RCN67. Só que além dessas vagas, você ainda pode acessar o portal, porque diariamente a gente posta a matéria falando da Casa do Trabalhador e outras vagas que estão sendo anunciadas aqui para Três Lagoas e, claro, para a região. Então, acesse lá o portal RCN67 e fique por dentro de todas as vagas de emprego para esta segunda-feira. Tchau.